Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 40 e 41. E esses versículos dizem o seguinte. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Jesus está falando aí daqueles que o recebem, recebe aquele que o enviou. E ele está dizendo que quem recebe um discípulo de Jesus, recebe o próprio Cristo. E quem recebe o próprio Cristo, recebe Deus. Porque Deus enviou o Cristo. Ele faz uma ligação do discípulo dele e Deus. interliga as situações. E ele fala, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Ele mostra, mais uma vez, em seus ensinamentos, nas suas palavras divinas, uma lição extremamente profunda para todos nós. Então, é sempre oportuno estudar o Evangelho de Jesus, compreender o Evangelho de Jesus, para darmos prosseguimento às nossas vidas. Porque descortina oportunidades, mostra caminho. É fundamental. E para estudarmos o Evangelho de Jesus, como eu sempre falo, faz-se necessário critério, faz-se necessário profundidade, faz-se necessário olhar com bastante atenção para a cultura da época, para a cultura religiosa, para a política da época, para as palavras principais e o que significavam na época, para que a gente possa realmente entender o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o manancial de informações fabulosa para nossas vidas. Basta que tenhamos a coragem e a vontade de estudá-lo. E aí, com certeza, teremos muitas coisas importantes para as nossas vidas. A primeira palavra-chave, como sempre nós usamos as palavras-chave, é profeta. E o que significa profeta? Alguém por meio de quem se dá a conhecer a verdade e os propósitos divinos. Conforme encontramos em Lucas, no capítulo 1, versículo 70. Ato dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 18 a 21. Embora a etimologia do termo hebraico para a palavra profeta, que é nave, navi, seja incerta, o emprego desse termo distintivo mostra que os profetas verdadeiros não eram anunciadores comuns, mas eram porta-vozes de Deus, homens de Deus com mensagens inspiradas, conforme a gente vê em 1º Reis, capítulo 12, versículo 22, 2º Reis, capítulo 4, versículo 9, capítulo 23, versículo 17. Eles eram porta-vozes das leis divinas, porta-vozes de Deus, podemos dizer assim. Homens de Deus com mensagens inspiradas, mensagens que recebiam a inspiração das esferas superiores e traziam. Eram os médios que hoje nós falamos, os verdadeiros médios. A palavra grega profetis significa literalmente proclamador, pro, antes ou ante, semi, dizer ou clamar. O cara que clama, que diz algo antes de acontecer. Era um proclamador, ele avisava algo que ia acontecer. E assim descreve um anunciador, alguém que torna conhecidas mensagens atribuídas a uma fonte divina. A gente pode ver isso lá em Tito, capítulo 1, versículo 12. Embora, gente, isso inclua a ideia de alguém que prediz o futuro, o significado fundamental da palavra não é o de predição, de fazer previsões do futuro. Conforme a gente vê em Juízes, capítulo 6, versículo 7 a 10. Todavia, viver em harmonia com a vontade de Deus exige que a pessoa conheça quais são os propósitos revelados de Deus para o futuro, de modo a poder harmonizar seu comportamento, seus desejos e seus objetivos com a vontade divina. O que eles vinham falar, eles vinham trazer a palavra de Deus, ou seja, trazer as leis divinas para que as pessoas pudessem se harmonizar, tanto no que diz respeito a comportamento, desejos e objetivos com a vontade de Deus. Se você sabe a lei de Deus, se você conhece a lei de Deus, você pode harmonizar a sua vida das leis de Deus. E esses profetas traziam as mensagens que mostravam a lei divina. Assim, na grande maioria dos casos, os profetas bíblicos deveras transmitiram mensagens que estavam direto e indiretamente relacionadas com o futuro. Mas o futuro do homem, é claro, quando eles anunciam a vinda do Messias, isso eram profecias. Mas a grande maioria falavam de fontes mais importantes, que eram as leis divinas, a utilidade das leis divinas, usar as leis divinas em nossas próprias vidas. Esse era o grande objetivo. Profeta é alguém que traz, então, as leis divinas para o nosso conhecimento. Jesus termina as suas predições sobre sofrimento e perigo com outras predições e com promessas de galardão, de recompensa. Quem vos recebe a mim, me recebe. Aqui ele mostra a relação íntima que há entre ele e seus discípulos. Jesus mostra o vínculo. Quem vos recebe a mim, me recebe. Porque aquele que representa o Cristo, aquele que é o embaixador do Cristo, ele representa o Cristo. Aqui, nos dias de hoje, o embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, ele não representa o Brasil nos Estados Unidos? Então, aquele que recebe um cristão como embaixador do Cristo, recebe o próprio Cristo. É isso que Jesus estava dizendo. Deus Pai enviou o Cristo, conforme a gente vê em João, capítulo 20, versículo 21, em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, sabendo dos sofrimentos pelos quais o filho passaria. Deus sabe de tudo. É onisciente. Não se pode, porém, imaginar que no fim Jesus não obtivesse a vitória, cumprindo os objetivos de sua missão e recebendo sua recompensa. Isso é, a herança dada pelas mãos do Pai. Então, Jesus, como ele mostra para a gente, sabia de tudo que ia passar. E Deus sabia que ele viria para passar por tudo isso, porque ele tinha um recado a deixar para todos nós. Ele tinha uma mensagem a deixar, a mensagem da eternidade da vida. Ele tinha que deixar. Então, havia necessidade de ele passar pela crucificação, de ser, que ele falava, que ele seria levantado no madeiro, perderia a vida física, mas retornaria para mostrar a eternidade. Isso foi muito bem registrado. Tal como o Pai enviou a Cristo, assim também Cristo tem enviado os discípulos. Nos envia, se nós nos colocarmos na condição de discípulos. Nesse processo, os discípulos chegaram em último lugar, mas com as mesmas promessas de recompensa. Então, vê que o discípulo chegou em último. Mas, serão recompensados, segundo o próprio Cristo. É os trabalhadores da última hora, gente. O importante é o fazer, em determinado momento, alguma coisa. Independente se é na frente ou depois de alguém. O importante é fazer a nossa parte. É cumprir o nosso papel. Isso é o mais importante de tudo. É mostrar que estamos aqui, não a passeio, mas para o engrandecimento espiritual de nós mesmos. Para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Isso é o mais importante. Então, a gente tem que estar muito atentos a tudo isso. Então, estamos aqui com mais uma passagem interessante, que é esse capítulo 10, versículo 40, 41, essas duas coisas. É uma complementação. É o que eu sempre falo. O Evangelho de Jesus precisa se estudar de forma que Ele está na ordem que Ele está. Porque aí a gente vai vendo o desenvolvimento da ideia do Cristo. Quando você pega um versículo que você estuda, ele abre caminho para o versículo seguinte. Ele melhora o teu entendimento para você entender o seguinte. E aí você estuda o seguinte. Ele abre o entendimento. Ele abre a percepção para que a gente entenda o que vem depois. E aí, sucessivamente, até que se descortine para todos nós, de forma mais clara, o próprio Evangelho como um todo. Então, o Evangelho de Jesus tem uma ordem. Não é à toa. Jesus falou os seus ensinamentos numa ordem. Não foi à toa. Os apóstolos foram inspirados para escrever o Evangelho, os evangelistas, numa ordem. Não foi à toa, gente. Tudo tem um propósito. Nas palavras desse versículo, Jesus indica que, apesar da oposição estar garantindo certo êxito, alguns acolheriam os seus discípulos. O que ele diz o seguinte, que, apesar da oposição que iria ocorrer, que a gente vê que até hoje continua ocorrendo, ele estava garantindo certo êxito. E que alguns acolheriam os discípulos. Como está acontecendo até hoje. Algumas pessoas vão acolhendo, vão aceitando a mensagem e vão entendendo ela melhor. Em si mesmo é uma recompensa, porque provaria o sucesso parcial do trabalho, seria um tipo de garantia de que Deus cuidava dos discípulos e, ao fim, tiraria proveito do trabalho deles. Porque é uma coisa importante a gente entender o seguinte, que o trabalho do discípulo, ele é um meio que Deus utiliza para fazer com que certas coisas aconteçam no nosso planeta. para que aconteça com a própria humanidade. Nós somos intermediários das leis divinas, das obras divinas. Nós trabalhamos em prol de alguma coisa. O discípulo verdadeiro ocupa a posição de Cristo entre os homens, ao mesmo tempo que sustém relações com Deus Pai. Isso é o mais importante, que é uma recompensa, um encorajamento para hoje, para o presente. Os discípulos estão lá representando Jesus e, ao mesmo tempo, mantêm representando Jesus uma relação mais íntima com Deus. Isso fica claro para todos nós. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 40 e 41. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Estamos aqui estudando, mais uma vez, o Evangelho de Jesus. Se você está chegando agora, depois você pode ir lá no site da rádio, procurar o programa Nos Caminhos de Jesus e ouvir o programa completo e ouvir, inclusive, os programas das semanas anteriores, porque o Evangelho de Jesus é estudado no nosso programa Versículo a Versículo. E também lá no YouTube, na página da rádio, temos versículo a versículo sendo estudado. Então, você pode, se a qualquer momento quiser estudar ou rever alguma passagem, ir lá e acompanhar os nossos estudos. Jesus também ensina que a cruz, que os discípulos e variam, seriam uma fonte de bênção para a vida, sem falar na vida vindoura. Jesus sempre fala isso, da questão de carregar a própria cruz, de viver esses momentos de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que quem estiver recebendo um discípulo do Cristo, está recebendo o próprio Cristo. Ele fala da vida vindoura, onde a cruz, que parece indicar sofrimento, também trará os benefícios. Porque quando Jesus fala, no versículo passado, nós estudamos na semana passada, de carregar a própria cruz, as pessoas, muitas vezes, acham que é só sofrimento. Não, tem sofrimento, muitas vezes, mas também tem muitos benefícios. E, às vezes, o próprio sofrimento nos leva aos benefícios. É como se Jesus dissesse aos discípulos, minha missão foi dada pelo Pai, e essa é também a vossa missão. Perceber esse fato, por si só, é algo que encoraja a qualquer discípulo de Jesus. Porque nós entendemos o seguinte, nós estamos tendo uma missão que Jesus teve, que é a missão de levar o Evangelho a todos os recantos do mundo, a todas as pessoas, de vivenciar o amor, de praticar o amor, de distribuir o amor. Se nós entendermos isso, fica fácil, muito fácil. E aí, encoraja a tomarmos atitudes corretas diante de diversas situações da vida. Se tivermos o entendimento do Evangelho de Jesus, nossas vidas serão diferentes, não tenhamos dúvida disso. Os judeus tinham um ditado que dizia o seguinte, o mensageiro é como aquele que o enviou. E Jesus concordou com esse provérbio judaico ao dizer, quem vos recebe, a mim me recebe. Então, já existia um ditado judeu que dizia que o mensageiro é como aquele que o enviou, porque ele representa o que está o enviou, ele está levando a mensagem que enviou. Então, o que Jesus está dizendo é isso, que nós somos os mensageiros do Cristo. Então, quem recebe o mensageiro, recebe ao enviado. Essas palavras implicam em mais do que mera hospitalidade para com os apóstolos. Muito mais do que isso. Jesus quis dizer que aqueles que recebessem os discípulos e sua mensagem também estariam recebendo. A Cristo, receber os discípulos e as mensagens que eles levavam, que era sobre o Evangelho, era o mesmo que receber o próprio Cristo. Hoje, quando nós recebemos aqueles que vêm falar sobre o Evangelho de Jesus, nós estamos recebendo o próprio Jesus em seu representante. Portanto, gente, aqui Jesus encoraja os discípulos a todos nós, mostrando-lhes que onde fossem recebidos, ali também estaria a salvação, estaria o caminho do progresso, o caminho da espiritualização. E é óbvio que a salvação de uma alma teria o valor de todos os sofrimentos que enfrentariam. Por diversas vezes, Jesus mostrou que a salvação de uma única alma tem mais valor do que o mundo inteiro. A gente tem que pensar que por menor que achemos que o nosso trabalho seja, salvar uma alma é muitas vezes mais importante que qualquer coisa no mundo. Ajudar o indivíduo a se reencontrar, a encontrar um destino, um caminho para a sua vida é mais importante que muitas obras materiais que possamos fazer. Trabalhar com Cristo é levar as leis divinas às pessoas. É levar consolação, é levar amor, para as pessoas. Temos que ter isso em mente para que a nossa vida tenha um significado, tenha um objetivo. Senão, vamos estar vivendo na terra a passeio e quem vive a passeio não tem um final feliz. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Na condição de profeta ou no caráter de profeta. O profeta não é apenas aquele que tem a capacidade e a missão de predizer acontecimentos apesar de muitas vezes fazerem exatamente isso. Lembra logo de Nostradamus, as profecias, mas nem sempre é isso. Então, devemos nos lembrar de que até mesmo no Antigo Testamento, a principal missão dos profetas era de transmitir a mensagem de Deus, pregando e ensinando essa mensagem e sendo um representante de Deus na sociedade. Mesmo no Velho Testamento, já não era a função tipo Nostradamus de prever futuro, mas de transmitir mensagem de Deus, pregando, ensinando essa mensagem, sendo um representante de Deus na sociedade. O profeta deve ser homem de dois mundos, porque João Batista não operou milagre nenhum e suas profecias foram poucas e, no entanto, Jesus o classificou como o maior dos profetas. Então, a gente vê sobre a questão da profecia que João Batista fez muito pouca coisa, falou muito pouco sobre isso e Jesus disse que ele foi o maior dos profetas porque ele trazia a mensagem de Deus. Era profeta porque pregou a mensagem de vinda do Messias e do Reino dos Céus. No Novo Testamento, o profeta tem o ministério mais elevado depois dos apóstolos. Quando a gente vê lá Paulo falando, ele vê que o profeta tem o ministério mais elevado depois dos apóstolos. Tirando os apóstolos que eram considerados os primeiros seguidores de Cristo, os que foram mais ligados a ele, segundo Paulo de Taça em suas cartas, ele diz que o mais importante depois são os profetas. São aqueles que levam a palavra divina, que são inspirados, são, podemos dizer, também os médiuns de hoje, mas todo aquele que leva a palavra divina através de inspiração. Esses são os verdadeiros profetas. Naturalmente que os apóstolos eram profetas também, mas além deles, outros exercitam também o dom profético lá no cristianismo primitivo. Outros sim, esse dom pode incluir ou não a previsão de acontecimentos futuros, como a gente já falou aqui várias vezes. Profetas falavam com maior autoridade e com maior orientação, vindas diretamente dos Espíritos superiores do que os mestres que usavam as Escrituras e as expunhos. Os profetas eram instrumentos especiais de Deus para espalhar e anunciar a mensagem do Evangelho. Então, os profetas eram aqueles indivíduos inspirados pelos Espíritos superiores que levavam a mensagem do Evangelho. Era uma mediunidade no campo da inspiração ou mediunidade mesmo, ostensivo, no campo da... como se falava, como se estavam falando, eram muitas vezes tomados, arrebatados e faziam verdadeiras psicofonias. Então, isso a gente encontra quando se fala das profecias. Jesus prometeu que aquele que reconhecesse os profetas e sua missão acolhendo-os também receberia o galardão de um profeta. Em primeiro lugar, sabemos pelas Escrituras que todos os homens podem receber a herança prometida por Jesus, participando, assim, do objetivo mesmo da criação, isto é, transformação do ser humano à imagem de Cristo. Os profetas também têm esse destino. O homem que segue os conselhos recebe a mensagem dos profetas, acolhe assim como aquele que os envia aos profetas. Alford diz sobre esse versículo o seguinte, gente, aquele que, ao receber um profeta por ser este profeta ou um homem piedoso por ser este piedoso, reconhece e entra naquele estado de profecia e de piedade, designados por si, recebe a felicidade inerente a esse estado e finalmente participará do garladão eterno deles. Porque quando você se envolve realmente com isso, você acaba vivenciando isso. E aí, claro, você acaba recebendo as recompensas de quem vivencia isso. Os escritos judaicos contêm pensamentos semelhantes ao que foi expresso por Jesus. E esses pensamentos são numerosos. Jesus usou muito da cultura da época. Então, aquele que recebe em sua casa um homem sábio ou presbítero é como se estivesse recebido o Shekinahá, a presença de Deus, significa isso. E ainda, aquele que fala contra o pastor fiel é como se falasse contra o próprio Deus. É sempre negando o representante com aquele que o enviou. Shekinahá significa a presença de Deus. Só para que eu citei essa palavra, só para ficar bem claro isso. Quem recebe o justo no caráter rústico receberá o galardão de justo. Aqui, Jesus mostra que as pessoas devem ter cuidado em receber não somente os ministros ou profetas, mas todas as pessoas de bem, sem importar o serviço ou profissão que exerçam na vida. Não ter discriminação, gente. Talvez Jesus se tivesse referido aqui a diferentes tipos de ministros, aqueles que não são profetas, embora também os tivessem incluído. Mas provavelmente estendeu a ideia a fim de incluir qualquer servo ou discípulo do reino de Deus, qualquer ser humano. As pessoas que recebem esses hóspedes por serem justos participarão do galardão desses hóspedes. O galardão pode ser a bênção de Deus nessa vida, mas a principal implicação é a do galardão que será otorgado no mundo espiritual. Então, isso é o que Jesus deixou nessa mensagem. Isso, quem recebe um discípulo de Jesus recebe Jesus e quem recebe Jesus recebe o próprio Deus. Essa é a mensagem. Ele vincula o discípulo com Cristo e Cristo com Deus para que a gente possa entender melhor. Fiquemos por aqui. Semana que vem estaremos com mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto